Vocês fizeram a gente, a Indy e eu, ser quem nós somos hoje. Agora eu sou casado. Vocês me ensinaram o que é o amor e foi por saber isso que eu resolvi estar aqui hoje com o Pedro Augusto e se não fosse pelo exemplo que eu tenho em casa, isso não aconteceria. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto